Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, nós estamos aqui para ver o top 7 das maiores traições no futebol português. E o que é que vocês entendem como traições? Ok, podem não ser bem traições, traições, mas é praticamente como se fossem. Nós vamos ver 7 jogadores que se transferiram de um clube para o rival no futebol português e que foram, assim, ligeiramente ou bastante polémicos. Em 7º lugar, nós temos um jogador que se transferiu do Sporting para o Porto. Nós temos o Lietzan. O Lietzan chegou a Portugal em 2003 e jogou durante 8 temporadas no Sporting Clube Portugal. Quando saiu de Portugal para voltar para o Brasil, o Lietzan assinou uma cláusula de rescisão que dizia que quando voltasse a Portugal, a sua primeira opção seria o Sporting. No entanto, alguns anos depois, quando estava no Brasil, o Lietzan recebeu uma proposta do Foco do Porto e aceitou-a, para grande desagrado, os Sportingistas que viam o Lietzan como um jogador que, em Portugal, só jogaria no Sporting. No 6º lugar, nós temos Fábio Coentrão, jogador do Benfica de 2007 a 2011 e acabou por se tornar um dos meninos de ouro do Benfica, muito amado pelos adeptos, que até fez parte do plantel campeão em 2009-2010. Quando saiu para o Real Madrid, o Fábio Coentrão, no dia 5 de Junho de 2016, disse Contrariando rumores que irei jogar no Sporting e, apesar de respeitar imensos clubes portugueses, em Portugal só jogo no Benfica. Mas antes de depois, Fábio Coentrão volta a Portugal e assina pelo Sporting e aí ele afirma que é Sportingista e sempre foi Sportingista desde pequenino. Claro que estas declarações caíram muito mal perante o Benfica, perante todos os adeptos do Benfica, que viram aquilo como uma traição. Ainda por cima, ele tinha dito que em Portugal só jogaria no Benfica. Ao voltar à luz, eu não sei se vocês lembram, porque isto foi super recente, o Fábio Coentrão, quando voltou a jogar na Caterale, os adeptos mandaram-lhe com imensas cartelinas e deram-se lá momentos meio polémicos, em que ele até se mandou postos a um bocado das cartelinas e houve confusão a sério. No 5º lugar nós temos Jorge Jesus, treinador do Sportingista do Benfica desde 2009-2010 até 2014-2015 e esse sim pode ser considerado uma das maiores traições ao Clube da Luz. Não só pela transferência, mas pelo que aconteceu a seguir. Jesus era, naquele momento, em 2014-2015, o atual bicampeão pelo Benfica e para enorme surpresa e desagrado de todos os adeptos do Benfica, ele saiu para o rival da mesma cidade, o Sporting. O primeiro jogo dessa época em que Jesus se tornou treinador do Sporting foi logo a Supertaça Cade de Oliveira, que foi um Sporting Benfica, que o Sporting venceu por um golo de carro e que, mais de estar, também acabou por vir para o Benfica. Logo na divisão desse jogo, Jesus começou a provocar a sua vitória, dando-lhe os parabéns, que a sua vitória era o novo treinador do Benfica na altura, começou a provocá-lo, dando-lhe os parabéns, por nada ter mudado e dizendo que o cérebro do Benfica já não estava lá e que o treinador nada tinha mexido no plantel, na equipa e que estava tudo igual como Jesus tinha deixado. Ao longo do ano, as provocações continuaram do Jesus para com o Benfica, principalmente para com o Rui Vitória, dizendo que o treinador não tinha mãos para aquele Ferrari, dizendo que o treinador não conseguia gerir aquela equipa porque o cérebro não estava lá e o cérebro era ele e que ele nada tinha feito. Jorge II ainda acabou por dizer que nem sequer considerava que foi vitória um treinador e estas palavras foram... Se já a transferência tinha sido má para os adeptos do Benfica, estava cada vez pior essa situação porque Jesus continuava a atacar constantemente o Benfica. Nessa época, o Benfica e o Sporting encontraram-se 4 vezes, o Sporting ganhou 3, o Benfica só ganhou 1, mas foi suficiente para ser o tricampeão nacional. Em 4º lugar, nós temos Simão Sabrosa, que mais tarde se tornou capitão do Benfica, mas fez toda a sua formação no Sporting. Na altura, Simão era muito amado pelos Sportingistas e era visto como um menino de ouro e uma promessa do futebol. Para além da sua transferência do Sporting para o Benfica, que morreu bastante dos adeptos do Sporting, o Simão, no ano de 2002, acabadinho de sair do Sporting e já jogava no Benfica, afirmou o seguinte ao Jornal Record. Torço pelo Benfica porque é o clube que represento. Não estou preocupado se o campeão é o Sporting ou o Boa Vista, que eram as duas equipas que estavam a voltar para o título naquele ano, de 2002. Acredito numa vitória do Benfica em Alvalade e se roubarmos o título ao Sporting, melhor ainda. Claro que estas afirmações caíram muito mal nos adeptos Sportingistas e, aliás, aí há uns anos, já há poucos anos, ou para aí 2 ou 3 anos, o Simão veio a dizer que foi um pouco infeliz naquelas afirmações, se veio a desculpar-se, mas, na altura, aquilo caiu muito mal no Sporting aos adeptos Sportingistas e o Simão passou a ser detestado pelo clube. Claro que, anos mais tarde, ser capitão do Benfica ainda piorou mais a situação. Chegamos ao terceiro lugar e este jogador é assim, o pessoal da minha idade conhece bem, apesar de nunca ter visto jogar, talvez o pessoal mais novo não o conheça assim tão bem, mas pode já ter ouvido falar ou não. Então, temos o João Pinto. O João Pinto chegou ao Benfica em 1991, mas foi na época de 93-94 que ele se destacou imenso e até fez um head-trick em Alvalade num jogo em que o Benfica ganhou por 6-3 contra o Sporting na casa do Sporting. Esse jogo praticamente decidiu o campeonato e, nesse ano de 1994, o Benfica foi campeão. No ano a seguir, em 1995, António Veloso, o atual capitão do Benfica na altura, reformou-se e quem o sucedeu como capitão do Benfica foi João Pinto. Ou seja, João Pinto já era muito amado pelos adeptos, mas ainda se tornou mais por ser o capitão do Sporting do Benfica na altura. No entanto, em 2000, após desentendimentos com o presidente do Benfica da altura, Vali Azevedo, o jogador acabou por sair do clube e foi para o Europeu de 2000 sem qualquer clube. Depois do Europeu de 2000, João Pinto teve propostas como Manchester United, Chelsea, Boca Juniors, Bayern de Munique e até do Futebol Clube do Porto. Mas o que surpreendeu bastante tudo e todos foi a transferência de João Pinto do Benfica para o Sporting. O atual capitão do Benfica a passar para o Sporting deve ter doído bastante aos adeptos do Benfica naquela altura. Em segundo lugar, nós temos João Moutinho. O João Moutinho fez toda a sua formação no Sporting e subiu ao plantel principal em 2004-2005, onde no mesmo ano foi considerado o jogador revelação do Campeonato Nacional Português. Ou seja, mostrava logo que era um menino de ouro e uma grande promessa do futebol. Na época de 2007-2008, poucos anos depois, tornou-se capitão do Sporting Clube de Portugal com apenas 20 anos. No entanto, segundo o diário do Correio da Manhã, no dia 25 de julho de 2008, na cidade do Porto, realizou-se um almoço entre João Moutinho e o, por exemplo, Fogo do Porto, Pinto da Costa. Nos anos anteriores, Pinto da Costa já tinha referido várias vezes aos jornalistas e em público que João Moutinho era um jogador a Porto. Na pré-época 2008-2009, depois de um jogo de preparação, João Moutinho chamou os jornalistas e disse ao mundo que queria sair do Sporting. A partir daí, criou-se um braço de ferro entre o jogador e o clube e os adeptos que amavam o jogador ficaram completamente desiludidos porque ele queria assim tanto sair do clube. Mais tarde, em 2010, o Moutinho acabou mesmo por sair do Sporting para o Porto e o presidente do Sporting, na altura, acabou por dizer que João Moutinho era uma maçã podre no plantel e era um risco continuar a tê-lo para não contaminar o resto do plantel. Claro que a partir daí os adeptos do Sporting, a maior parte, passaram a ser anti-Moutinho e, aliás, eu lembro que havia uma música do youtuber, já não sei quem é que foi, em que, em vez de chamarem-se que era João Moutinho, era Judas Moutinho por causa da traição que tinha feito ao Sporting e isso tudo, só que já não lembro qual é que foi a música. Mas tem a ideia que começaram assim qualquer. E agora chegamos ao primeiro lugar e é um jogador que fez uma transferência de um clube grande português para outro clube grande português que doeu bastante a muita gente, incluindo a mim, que... Aí, foi um... No ano em que Jorge Jesus se transferiu do Benfica para o Sporting, também Maxi Pereira se transferiu do Benfica para o Porto. Apesar de ter jogado de 2007 a 2015 e ter feito 333 jogos com a camisola das águias, Maxi Pereira, assim que chegou ao Porto, disse que o Porto valorizou como o Benfica nunca tinha valorizado. E estas palavras foram, tipo, uma facada no coração de todos os benfiquistas, mas acho que ficou tudo à toa. Como é que é possível ao Maxi ter dito isto? No entanto, na altura, quando Maxi saiu, Luís Tlip Vieira, atual presidente do Benfica, disse ter feito de tudo para Maxi ficar, mas mesmo assim o Uruguai quis sair para o Porto. Mais tarde, Maxi Pereira veio a desmentir e disse que o Benfica não tinha feito assim tanto. E isso agora nós nunca sabremos. Na época 2016-2017, o Benfica jogou com o Porto no Estadio da Luz e estava a ganhar 1-0 com o golo de Jonas, mas Maxi Pereira acaba por fazer o empate e faz o 1-1 para o Porto e o seu festejo gelou todos os benfiquistas. Para já, ser o Maxi marcado na Luz, tipo, acho que congelou toda a gente, eu lembro bem, eu estava no Jardim nesse dia, nesse jogo, e foi tipo, não acredito que foi o Maxi que marcou. Mas o pior foi mesmo o festejo do Maxi nesse golo, porque começou a correr ao pé dos ebos do Benfica à volta da bancada, com a mão atrás do ouvido, do género, falem agora que eu não vos ouço, acabo de marcar um golo no vosso próprio estado. Se já tinha magoado imenso o Maxi ter saído do Benfica para o Porto, e depois pior ainda, aquelas afirmações de o Porto valerizou o Maxi, como o Benfica nunca o tinha feito em 8 anos, e ainda por cima depois ele marcou aquele golo, e eu estava lá. Nuno do futuro que estiveres a editar este vídeo, põe lá o clipe. Eu acho que esse clipe ficou bem pequenino, porque eu estava bem tipo, não acredito, mas nós estávamos a ganhar uns aeroportos, e ainda por cima o Maxi que faz o homem, mas depois o festejo ainda foi pior. Eu lembro bem de ver o pessoal, ainda por cima eu estava no PZ nesse jogo, lembro bem que o Maxi rolou na nossa frente, e o pessoal começou-se todo a levantar, a me dar cartolinas, e sei lá, aos bebres, e eu fui bem mau, mas o Maxi por acaso está aqui o Etero, também foi bem recente, aprendeu um bebé, e um Jesus também, porque eu gostava bem do Jesus. Mas bem meus putos, espero que tenham gostado, é assim, eu sei que o meu conteúdo agora tem sido muito, muito, muito futebol, mas é uma cena com que eu me identifico muito mais, se bem que também gostas de outros desafios, e vou tentar trazer de vez em quando alguns desafios para o canal, se bem que o meu conteúdo neste momento está muito mais virado para futebol, se calhar daqui a uns tempos não tanto, se calhar daqui a uns tempos ainda terá mais, eu não faço ideia, sei que o vosso feedback tem sido brutal. Alguns amigos meus dizem-me tipo, no teu conteúdo agora é só futebol, eu sei meu, mas tipo, é o que eu gosto mesmo, e sei que quem me vê, e quem me acompanha, tipo vídeo após vídeo, também gosta bastante deste tema, e gosta bastante deste mundo, por isso é que vejo os meus vídeos, e aliás, nos últimos tempos tenho tido imensa gente a vir comigo na rua, e isso para mim é uma cena, boa, estranha ainda, e nova, e diferente, porque eu também não sei muito bem como reagir, mas é só que vê-se que agora é de esporte, e é muito mais por aí, que eu também estou mais virado neste momento, e nesta fase do canal, porque temos continuado a crescer imenso, já somos de mais de 11.200, e é tipo, incrível, eu no início deste ano, tinha tipo mil e poucos, tipo mil e cem stand, o vosso apoio tem sido brutal, as vossas mensagens no Insta, também tem sido tipo, é um apoio brutal, e fazem-me como continuo a fazer, vídeo após vídeo, mesmo para vocês, e para vos entreter, mas bem, meus cuidos, espero que tenham gostado, se quiserem que eu faça mais coisas, como este tipo de vídeos, tipo um top 7, de outra cena qualquer, do futebol português, ou se não há assim, basta dizerem aí nos comentários, eu leio-os praticamente a todos, espero que tenham gostado, um abraço, de um bem fiquista de coração, se bem que eu acabei de beijar o símbolo de ordem, e realmente, se eu tivesse que vos alguém fico, isto tinha feito sentido, mas eu também gosto bem do Dortmund, que é a minha equipa alemã, mas é, espero que tenham gostado, e olhem, ficaram!